Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link na descrição é de quem? É dela, a Binance, que é a maior corretora de criptos do mundo E usando esse meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vamos pro vídeo Google nas criptomoedas, sim pessoal, é isso mesmo que você está ouvindo Ah, o Google vai desenvolver uma carteira, não foi declarado O Google vai criar sua própria criptomoeda, hum, de maneira indireta Mas se você tiver o olhar um tanto mais atento, você vai entender exatamente essa situação Vamos lá pessoal, o gigante dos mecanismos de busca E também dono de uma plataforma aí de fundo de quintal intitulada YouTube Está unindo forças com o estúdio canadense de Blockchain Dapper Labs Para ajudar no desenvolvimento de novos produtos e serviços da Web3 Incluindo o popular marketplace de token não fungível ou NFT, enfim Bom, então como parte desse acordo, a Google Cloud servirá como operadora de rede para a Blockchain Flow da Dapper Labs Então eles serão a peça fundamental para a infraestrutura escalável que alimenta todo um ecossistema de NFTs Jogos e aplicativos, isso pelo menos de acordo com a Forbes Bom, meus amigos, mas só para a gente entender, isso é um pouco diferente, aliás, bem diferente da postura que o Facebook teve em relação a criptomoedas Porque ele falou, vamos criar a moeda mundial, vamos criar uma super carteira, vamos criar um sistema de pagamentos Daí veio o Estado, começou a investigar a coisa toda E no fim das contas, acabou com o Facebook sendo estraçalhado juridicamente falando acerca de questionamentos Quanto à privacidade dos usuários e muitas coisas que na verdade não tinham tanto a ver com a criação de uma moeda em si Mas efetivamente a gente sabe que foi uma retaliação por parte do Estado Tanto que depois o Facebook nunca mais veio com essa história aí de moeda mundial Mas ele está comendo pelas bordas Igual aqui no Brasil, antes de vir necessariamente o real digital Que vai ser o ápice dos projetos estatais Que eles vão poder saber o que cada um faz, o que cada um consome, quanto cada um gasta Então antes da chegada do real digital, veio o Pix Que é o sistema no qual o real digital irá operar O Bitcoin, o Bitcoin não seria possível sem a blockchain Que é o sistema no qual ele vai operar Então o Facebook criou o WhatsApp Pay Um sistema de pagamentos no WhatsApp Que pode ter integração futura com o Facebook E Instagram em determinado momento Com a estrada bem pavimentada e sendo utilizada por todo mundo Aí pode chegar o momento que vai ter a moeda do Facebook Mas as empresas estão entrando de uma maneira muito diferente do que a gente via alguns anos atrás Ninguém mais está com coragem de chegar com o pé no peito Um exemplo que eu canso de falar aqui é em relação a empresa Visa, pessoal Eles criaram uma sub-empresa para trabalhar com remessas de pagamentos internacionais Que era a desculpa perfeita para eles comprarem Bitcoin Encheram o pandu de Bitcoin E agora estão aí anunciando Já anunciaram, na verdade faz um tempo A entrada da Visa nas criptomoedas Então embora muito barulho se faça em relação a cripto Seja por obra de influenciadores Seja por obra de empresas Ou gente que está tentando movimentar o mercado como o Elon Moscoso Ainda assim o que aparece na mídia é só uma fração ínfima diante de um todo Gente, tem empresa aí trabalhando no OTC fazendo operações bilionárias Que ninguém está nem sabendo que essa empresa existe Ninguém está nem sabendo que esse dinheiro está rolando Então do meu ponto de vista, quem tem oportunidade de adquirir criptomoedas nesse momento Mas não vai fazer isso Simplesmente vai chorar bastante depois Em 2009, ninguém imaginava que Bitcoin ia ser o que era Valorizar tanto e tudo mais Em 2017 para 2018 Quando foi o ápice e começou a queda A gente teve um ano inteiro de queda 2018 inteiro de queda Você viu todo mundo triste aí Muita gente declarando É o fim do Bitcoin Você viu o Samy Dana falando Ah, é uma bolha Mais uma bolha Não sei o que E depois a galera começou a mudar de opinião Daí o pessoal viu essa última alta Ah, agora está desvalorizando Bitcoin Ah, é uma pena Nossa, que triste Bitcoin está desvalorizando É, daí quando ele der a próxima alta E começar a desvalorizar de novo Tem mais um ápice Vamos falar a mesma coisa Então, quando é que as pessoas vão entrar no Bitcoin? Quando elas vão entrar nas criptomoedas? Quando os estados, aliás Quando o órgão estatal Quando os países todos já estiverem Com um pandu cheio de criptomoedas As empresas também E aí não há mais possibilidade de ascensão financeira Por meio da aquisição de criptomoedas Aí as pessoas vão usar Então, esse é o momento decisivo Aí na vida de quem ainda não comprou criptomoedas Mas e aí, o que você achou dessa parada? Bom, coloca aí nos comentários Se você ainda não é inscrito, inscreva-se Ativa o sino das notificações E deixa o like também Para dar aquela fortalecida Até mais